O que é importante um circuito? Eu tive a ideia de fazer esse vídeo e a gente discutir por que é importante um circuito e que circuito é esse. Eu acredito que não exista um modelo que o Ceará deva seguir. Eu acho que o Ceará deve procurar, a Fortaleza deve procurar o seu próprio modelo. Os artistas aqui devem também levantar algumas proposições, levantar possibilidades de encontrar saídas. Porque mercado mesmo, prático ou decorâneo, nós não temos aqui estruturado em forma de galeria de comércio. Os artistas cearenses representados em galerias não são de galerias cearenses, são de outras galerias que o Brasil nos representa. O quadro excesso que você expõe é a formação, né? E eu não acho que seja a função da escola de arte formar artista, que aí o que é um artista, né? Como se forma um artista, isso ninguém responde, né? Mas assim, a escola de arte, ela pode formar um público, um público especializado. Eu acho que aí começa, porque aí esse público pode ir lá na frente virar um colecionador, pode virar, sei lá, um galerista, né? Um crítico, um curador, ou então pode virar até artista. Quais são as peças do circuito, né? Tiria o público, né? Tiria o museu, né? Tiria a galeria, colecionador, o crítico, o historiador, o artista, né? O jornalista que escreve, né? O jornalista. O produtor que... Rapaz, mas como o Lucas Sumner fala, esse modelo de circuito, ele pode ser, enfim... Ele pode sofrer alterações e pode ser reinventado pelos lugares. A questão é que você precisa ter uma produção de arte, que isso já é difícil de dizer, exatamente não ter uma produção de arte quando você pensa em produção contemporânea, mas alguém que esteja pensando e formalizando esse pensamento esteticamente, se pensando sobre as questões estéticas e se formalizando nisso. E que isso circule publicamente, né? Seja que isso se mantenha de alguma maneira, assim, e aí é preciso ter esse pilar meio econômico da coisa, como é que isso vai se dar, cada lugar vai... A exceção é um investimento privado também, interesse por parte de investidores. Eu acho que isso é um modelo. A gente não sabe qual é, exato. A gente espera sempre o público. Mas que em muitos outros lugares, privado, se legitima como protagonista da coisa, isso acontece. Claro. A arte ainda tem um lugar um pouco meio de margem mesmo. Eu sinto que aqui no Ceará é a margem. Você vai para uns lugares onde o circuito é um pouco... tem um circuito mais envolvido, as coisas... Tem toda uma aura em torno da arte que aqui não tem, sabe? Aqui ainda é uma coisa capenga e feito com... da maneira que dá, de jeitinho aqui, outro jeitinho ali. E por isso, eu não sei, as instituições também não ajudam. O governo não dá um devido apoio, o que seria necessário. Porque tem um entendimento do que é a arte ou que possa vir a ser um circuito meio, na minha opinião, equivocado, mas é outro, diverso. Ele não perdeu um projeto cultural, né? Ele não perdeu um projeto cultural. Ele não tem continuidade porque está sempre ligado a questões políticas diretas, interesses políticos e econômicos, que não passam pelas questões da arte diretamente, nem da boa formação da sociedade. E eu acho que a gente também não deve ficar esperando só o governo. Aí tem que partir dos artistas. E a outra questão, a falta de formação, os artistas saem fora mesmo. Os artistas são super importantes, acho que são peças chaves. Os artistas e, enfim, as pessoas que podem propor lugares como esse e burlar a parte governamental e tentar recurso de outra maneira, é impossível. Só que no Ceará tem um grande problema também, que a grande parte dos artistas que chegam num certo outro nível, num certo tempo de trabalho e de maturidade, que acaba saindo fora mesmo para tentar ganhar dinheiro. O circuito, eu acho que... O artular não é a existir, trocar, dialogar, construir alguma outra coisa. Agora, a política, eu acho que tem que ser pensada pelo governo. É papel do governo pensar. O Brasil começou a pensar isso, né? Os governos são temporários. Pois é, mas depois de toda a ditadura, o governo Gil começou a elaborar isso. Agora está parado, né? Mas isso começou a ser elaborado numa estratégia que... Qual é a estratégia, por exemplo, eu acho que não é nem só no Ceará, no Brasil todo, o projeto não está definido. Um projeto de como colocar, por exemplo, a arte brasileira num circuito internacional. Não tem. Isso precisa de uma estratégia. É uma questão de política de exportação. Deveria ser pensado pelo Itamaraty, deveria ser pensado... Porque passa pela parte econômica, mas passa pelo lado político. São estratégias, né? Não é nem pensar o próprio circuito brasileiro, eu acho que eu penso muito claramente. Mas quando eu falo só, assim, a questão sobre o governo, né? Porque os governos são temporários, assim, e os governos respondem, são representativos, respondem a uma demanda que surge no corpo social, assim, né? Eu acho que uma boa jogada do governo Gil, porque, enfim, o governo do PT deveria ter esse compromisso, era tentar fortalecer as organizações sociais e o que está na base, para que essa base demande os governos. E, infelizmente, a gente está tendo isso interrompido agora, porque os oito anos do governo Gil e Juca, ele foi tentando articular esse modo de organização, né? Assim, para que não ficasse tão dependente de governo, assim, porque cada governante que chega, o nosso histórico político é esse. Se tenta deixar a sua marca pessoal e reinventa a roda a cada quatro anos. A gente sabe que isso não tem repercussão positiva nenhuma, em lugar nenhum. Aí, como não tem esse projeto político, o que é que sobe? Faça você mesmo. Aí, aí, sobe. Surge o escoletivo, surge o que a Mariana estava falando, surge as pessoas que começam a assumir outras funções, de produtor, de curador, de dono de galeria, de espaço. Pô, mas isso ensazia qualquer energia, né? Começa com um espaço alternativo, ele não se segura também, se não tiver, porque ele não é comercial, se ele não tiver bancado pelo poder público, ele não vai ficar muito tempo, não vai se sustentar, porque como é que ele se sustenta? Os artistas em Fortaleza, eles têm que sair de Fortaleza, né? Todos. Isso não acontece, por exemplo, por Recife, bem ou mal, mas tem artistas em Recife fazendo a carreira dele, morando em Recife. Circula e volta. Circula e volta, eu moro no Rio Grande do Sul, se o que, Bahia e menos, né? Mas Fortaleza não tem possibilidade, não tem um artista que faça a carreira dele estando aqui, né? Isso, o poder público, bota os artistas pra fora, né? Isso, eu acho que é mais grave. Quando tu fala isso, assim, eu poder público, bota os artistas pra fora, eu pensando assim, por que é que o meu poder privado que bota os artistas pra fora? Porque a ausência de um mercado, da possibilidade dele se sustentar independente, que faz ele sair, né? Porque a gente é ameaçado na sobrevivência aqui. Mas se o poder público não é gítima, como é que o privado vai lhe gítima? Se o poder público diz que isso não vale nada... Eu só de pensar que essas coisas estão muito próximas, assim, que algo com o poder público também é pessoas que estão na cabeça, sei lá, na frente do poder privado. As pessoas não têm mais interesse, têm relação direta. As coleções museus, até mesmo no país, o do Mãe, São Paulo e o do Mãe, Rio de Janeiro, são coleções particulares, que estão lá incomodados. Tem um investimento privado nisso. Não tem que considerar assim... Acho que tem uma coisa histórica também. Tem que ter um equilíbrio entre essas forças. Não tem a lógica. Por exemplo, na Europa você tem esse circuito de galeria que termina negociando a obra para o museu. Porque aqui valoriza a obra. Porque não tem obra que tenha valor se não for normalmente público. Aqui isso não tem lógica. Vai para o museu, para a coleção do museu. Mas isso não entra no circuito. Isso não quer dizer que você vai participar de um Bienal e que sua obra vai ser tanto valor. As pessoas que se concentram o dinheiro aqui, esses grandes investidores, eles ainda não possuem grande afinidade com arte contemporânea. Então são investidores ainda no máximo de arte moderna. Eles possuem uma série significativa em suas coleções de arte moderna, mas ainda não se aproximaram do fazer contemporâneo e justamente dessa dinâmica de formar uma coleção e depois essa coleção ir para acomodar aqui no museu e o público poder finalmente ter acesso a essa coleção. Aí, Cassandra, é que eu acho que é onde a gente pode se comprometer. porque como essas instituições, elas respondem de alguma maneira a uma relação de força e a uma demanda que é gerada no curso social, aí acho que nos compromete diretamente. E é meio que, eu acho que a gente aqui tem que, é uma ação de crítica institucional às aversas do que foi no mundo inteiro nas décadas de 60 e tal. É de defender as instituições, na verdade, de ocupar essas instituições. As instituições, elas precisam responder a esse interesse. Porque, cara, assim, sinceramente, a gente vive um momento de, sei lá, essas instituições, elas respondem a qualquer outro interesse, mesmo a interesse para o qual foram geradas e criadas. Você vê lá, assim, qual é a inserção que o Museu de Arte Contemporânea do Ceará tem hoje na cidade em relação à produção artística? Nenhuma, assim. A que a gente ainda tem, que ainda faz algum trabalho, é o Centro Cultural Banto Nordeste, mas que eu acho que tem um outro objetivo, a vocação é de formação de plateia e de público e que ainda tem atendido um pouco a demanda de outros artistas. Mas não tem nada a mais. Agora, é engraçado que há cinco, um pouquinho mais, cinco anos atrás, se formou uma senha, né? Por exemplo, a ação do Ricardo, ali no museu. Formou, por exemplo, tem o Cassandre, que vem do Dragão do Mar, se forma no Dragão do Mar. A Cecília se forma no Dragão do Mar. Um pouco antes disso, sim, da Gama Filho, mas eu acho que a Gama Filho, o Dragão, que foi o momento que o Dragão começou. A Luísa, antes do Ricardo, o Instituto Dragão do Mar. Tem um momentozinho ali que é diferente, assim. O Alpenio também é um lugar muito importante. O Alpenio, você tinha uma formação. Não, mas você tinha uma formação na Gama Filho, tinha um lado experimental no Alpenio, tinha um crítico, um curador, num museu dirigido. que conseguia fazer uma articulação nacional, local e nacional. E que fazia os seus questionamentos, né? Por exemplo, a Maria, você e a Valéria começaram a expor dentro do museu. Isso, o museu se abre. O que aconteceu? Aconteceu um retrocesso. O museu foi tomado, né? Por exemplo, um artista com carreira tomar um museu, eu acho que um artista com carreira não dividiria em um outro. E se autopromove, inclusive, a partir do museu. Eu acho que é tão grave esse momento, esse fato aí que é de não recuperar. Porque quando foi anunciado a diretoria do José Guedes, assim, os artistas se manifestaram. Eu tenho até filmado a gente ocupando. E ocuparam o... A secretaria. O gabinete do secretário. Eu tenho filmado isso. Isso não repercutiu em nada. Minha gente, assim, isso, de alguma maneira, eu contralizo o que eu estava dizendo, que não é só o espírito, não é só a nossa... Pois é. Tem que ter um ambiente que realmente reconheça, né? Tem que ter um ambiente que reconheça a lúcida. É, tem que ter um... É como se a gente não tivesse poder nenhum, na verdade, não tem força nenhuma, nem quando se manifesta. Porque também tem isso, né? Os museus totalmente sucateados no país todo. No país todo. No país todo. Não é realidade social. Não é uma realidade nacional, né? Se você... Ou está... A crise internacional nunca é prioridade, acho. Na cultura brasileira, assim, é... Nem brasileira, mas acho que é o que a gente... É nível de... Está quase fora do circuito. Se a gente for pensar no caminho que um artista percorre, o museu não faz mais parte. Não faz mais parte. Ele vai da universidade para o salão, para a galeria. Fortaleza, se a gente pegar historicamente, realmente falando, ela tem vários momentos que têm efervescência, mas são temporários. E aí eu fico me perguntando, é dentro dessa gestão política que isso acontece. E o determinado acontece um rumo e depois passa a se esvazer. Depois acontece um rumo e o que é que se esvazer? Nesse entre-sapras, onde é que esses artistas estão e como é que eles fazem? A gente leva vantagem também disso. De certa forma, um circuito ser quebrado e a gente conseguir fazer outro tipo de articulação. Mas essas nossas articulações, elas também são temporárias. Por exemplo, sem o Ricardo, não teria acontecido o Yuri. Tinha que ter uma pessoa, um meio de formação que outra pessoa, daqui dirigindo o Dragão do Mar, não teria assumido aquele trabalho do Yuri de jeito nenhum. Ele assumiu, colocou a cabeça dele, não só dele, como de toda a diretoria na bandeja. E ali surge o trabalho do Yuri. Então, olha essas coisas. Não, eu quero dizer que eu lembro. Essa coisa, essa ação. É o quê? teria que ter um diretor, um curador que estivesse dentro do campo da arte para autorizar e para bancar. já não. Então, eu quero dizer que tem essas pessoas que podem ajudar, é o sistema. Fica pouquíssimas possibilidades para que se tenha locais ou formas de se produzir alguma coisa. Quando se fala de uma estrutura de um circuito público que se polariza entre a prefeitura e o governo do estado. Então, esse momento eu acho que é um momento que está faltando alguma ousadia administrativa, alguma pessoa que tenha um pensamento mais edificado e uma pessoa que entenda do circuito, uma pessoa que conheça, uma pessoa que se impure, uma pessoa que esteja disponível a acrescentar e a construir alguma coisa. Porque hoje nossas políticas são extremamente fragilizadas e as que... e os equipamentos também. Caso.